Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem aqui no Moro Santa Tereza, aqui na nossa, na minha, na sua TVE, né? Nós vamos falar hoje sobre a moderna idade. Você sabe que sobre a terceira idade no século XXI a gente tem que falar muito ainda, porque não tem coisa mais nova do que a velhice, a gente sabe disso, né? Como encarar de maneira mais alegre, então, esta fase da vida, encarar o cotidiano, né? Quando a gente já passou dos 60, será que a gente sabe fazer isso? Será que a gente está buscando viver mais, com mais qualidade de vida? Pois é, sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Gostaram do tema? Pois é, vocês pediram, ele voltou e a gente vai falar sobre esse tema. Eu falo agora, então, com o diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o geriatra, o doutor Newton Terra. Doutor Newton, as pessoas adoram lhe ver falar no programa, né? Por isso que o senhor volta. Foi pedido. Doutor Newton, o que é a moderna idade? Século XXI. Será que a gente imaginava chegar ao século XXI com o início? Está no início do século XXI, né? Com tanta gente de mais idade? É, eu acho que é surpreendente. Eu acho que esse envelhecimento está ocorrendo, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né? Eu acho que é um número sem precedentes, né? Porque no início do século passado nós estávamos vivendo em torno de 40 anos. Agora, em 2012, nós estamos vivendo já 73 anos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul um pouquinho mais, 75,5. Hoje o Rio Grande do Sul já tem 13,6% de pessoas acima de 60 anos, quer dizer... É alto o índice? Altíssimo. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu era jovem, a gente dizia assim, aquela pessoa tem 60 anos. Lembra que a gente dizia assim, tem 60, parece que está no fim mesmo, e eram alguns que tinham 60 anos. Hoje, a recém nós estamos nos 60 anos. A recém nos 60, tem uma vida pela frente. Lógico. Então, assim, é sem precedentes mesmo, né? As projeções estão indicando agora, Isabel, para 2025, uma população de aproximadamente 32 milhões de indivíduos acima de 60 anos no Brasil, né? E, conforme a tua chamada, eu gostei do termo de moderna idade, porque realmente nós estamos diante de uma nova velhice, de um novo velho, né? Ok. Aquele idoso, né, dos anos 30, dos anos 40, que tinha 60 anos, e que, enfim, colocava o seu pijama, o seu chinelo, ia para a frente da... Se aposentava, ia para os aposentos. Isso, ia para os aposentos, né? Está dando lugar a um novo idoso, mais participativo, mais saudável, eu diria, e até mais seguro. Eu acho que a grande diferença em relação àquele idoso do passado, desse idoso, é que eles não estão pautando mais as suas ações pela idade cronológica. Essa é uma diferença que eu vejo. Assim, ah, já estou com 60. Não. Ah, ok. A recém eu estou com 60. Quer dizer, as pessoas, quando eu digo não estão pautando pela idade cronológica, é porque estão pautando por outras idades. Então, assim, como é que eu estou com 60 do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico? Qual é a minha idade social? Qual é a minha idade psicológica? Qual é a minha idade cultural? Qual é a minha idade filosófica? Eu acho que essas que são as idades de interesse. E a partir dali, meu Deus do céu, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos exemplos de nonagenários, de octagenários. Centenários. Uma pequena população de centenários em Porto Alegre, hein? Sim, no Rio Grande do Sul, no último censo, nós tínhamos 1.039 centenários. No Brasil, em todo, quase 25 mil centenários. Mas eu digo octagenários, nonagenários, ativos. Ativos. E aí é pertinente aquela observação. Não parece que tu tens essa idade. Porque ao olhar do outro, uma pessoa de 65 anos, 66 anos, estaria em casa. Hoje ela está nativa. Isto. Então, o que as pessoas relacionam? Não parece que tem essa idade. Até que está correta essa observação, né, doutor? Corretíssima. Não parece que tem essa idade. Porque eu repito, quando a expectativa de vida no século passado era menor, as pessoas até podiam se sentir envelhecidas aos 60. Meu Deus do céu, chegou aos 60, né? Agora, com essa expectativa de vida de 75, uma pessoa de 60 anos, quando eu falo expectativa, é uma média. Claro. A gente acabou de falar que tem octagenários, nonagenários, centenários. Exatamente. Então, a pessoa tem muito tempo pela frente ainda para novos projetos. Nós passaríamos um programa inteiro falando de exemplos que eu tenho de pessoas que já passaram de 60 anos e que hoje estão fazendo, por exemplo, faculdades, quer dizer, as pessoas entrando, fazendo cursos de graduação, não de pós, não é? Pessoas empreendedoras, pessoas voltando a estudar, pessoas refazendo as suas vidas afetivas. Ora, quando é que se imaginou isso do passado, do idoso do passado? Não, o idoso do passado era quem ficava reclamando, não é? E pautando, repito, a vida através da idade cronológica. Eu acho que essa é a grande diferença dessa moderna idade. Claro. Quero mandar um beijo para o meu marido, Arines, que está se formando em psicologia agora. Parabéns. 64 anos, está se formando em psicologia. E no Brasil ele é um idoso, né? Ele é um idoso. Ele é o vovô, é o idoso. Isabel, acho que isso é uma coisa interessante, assim, de passar para o teu telespectador, né? Essa idade cronológica de 60 também, ela foi, vamos dizer assim, determinada há muito tempo atrás, quando a expectativa de vida no Brasil era 64 anos. Então, em países em desenvolvimento como no Brasil, é a idade, se é considerado idoso, aquele que tem 60 ou mais, né? Nos países envolvidos já é 65. Ora, o Brasil já está com uma expectativa de vida parecida com um país de primeiro mundo, de países desenvolvidos. Você tem que mudar. Eu acho que a gente tem que começar a repensar, de chamar o idoso alguém com 60. Eu vou parabenizar, eu também vou parabenizar o teu esposo pela formatura de psicologia com 64, mas o teu marido não é um idoso. Ah, perfeito, viu, querido? Viu, amor? Tu não é idoso. Vai chegar lá, mas não é. É, pela idade cronológica, sim, mas biologicamente falando, uma pessoa que não tem. Claro. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Claro. A gente tem que repensar isso. Sim, e o senhor como geriatra, eu quero que o senhor nos fale um pouquinho, que esta moderna idade também, e vamos bater palma para os idosos, porque eles estão assumindo uma outra postura frente à sociedade, uma outra postura frente à vida, embora tenham tido aquela educação de que com 60 já era velho. E eles estão se redescobrindo, eles estão se transformando, né, daqueles idosos antigos. Perfeito. Parabéns para eles, né? É, parabéns para ele mesmo, né? Porque... E esse idoso, se ele se cuidou, o senhor como geriatra, ele está mudando os hábitos de vida, ele vai, isso é um processo, né? Essa mudança é um processo. É, é uma construção que eles estão fazendo, eles estão se conscientizando agora, já que eu vou viver mais, eu preciso viver bem. Ah, perfeito. Como é que eu faço para viver melhor, já que eu vou viver mais, né? E é só olhar para o lado, se a gente sair aqui do estúdio e olharmos aqui, nas praças a população de idosos está aumentando, de repente eu sei que eu vou envelhecer, tu sabes que vai envelhecer, é assim, como é que a gente faz para envelhecer bem? E eu acho que essa foi uma mudança também. Ah, ok. Eles se conscientizaram disso, já que eu vou viver, eu preciso me cuidar. Claro. Eu preciso me manter socialmente ativo, intelectualmente ativo e preciso, principalmente, Isabel, ter uma boa saúde física. Ah, e aí pega a sua especialidade, né? Como geriatra. Exato. Acompanhar isso. Imagina, nós temos hoje no consultório pacientes adolescentes, né? Em que os pais trazem já para educar aquele indivíduo que sabe, vai que vai envelhecer. E como é que eu faço para que o meu filho, o meu neto também envelheça bem? Essa foi uma grande mudança. Há 30 anos atrás, Isabel, ninguém caminhava em Porto Alegre. Eu me lembro bem, eu sou Porto Alegre, tenho 62 anos. Exatamente. Agora, qualquer dia a gente vê gente. Quando a gente prescrevia um programa de exercício, no mínimo uma caminhada diária, as pessoas, mas o que eu vou fazer caminhando na rua, né? O que vão pensar de mim se eu colocar um abrigo, um tênis e sair caminhando sem destino? Exato. Hoje a gente vê a mentalidade, como modificou as praças lotadas, as academias, as pessoas vendo a importância do exercício físico no seu dia a dia. A procura não só do geriatra, mas de outros profissionais da saúde na prevenção e no tratamento das doenças que incidem na velhice, né? Então, eu acho que essa foi a grande mudança. Claro, e paralelamente, um melhor avanço da medicina, melhores condições sanitárias do planeta. Ah, com certeza. Enfim, novos exames, novos tratamentos. Isso também proporcionou essa expectativa de vida de 75 anos por mês. Claro, de mais vida com mais qualidade, né? Isso. E eu costumo dizer aqui, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, o problema não é ficar velho. O problema é o que eu faço com a minha velhice. Que é isso que as pessoas estão tomando consciência, né? Eu digo, nós temos vários exemplos de pessoas que já passaram os 80, 90 anos que continuam ativas. Eu acho que é uma coisa importantíssima, Isabel. Talvez o telespectador saiba, eu tenho que ter uma boa saúde física, sim, eu tenho que fazer meus exames preventivos, sim. As mulheres fazem isso muito melhor do que os homens, desde cedo, né? Exato. Mas a atividade laborativa é fundamental. As pessoas que dão continuidade a uma atividade, pode ser remunerada ou não, recreativa, enfim, espiritual, não interessa. Mas elas devem ter um objetivo, elas devem assumir responsabilidades. O idoso deve se sentir útil e eu também vejo que isso modificou. Ah, sim. Com certeza. Tem muito idoso hoje e empreendedor. Se tu estás, por exemplo, do teu marido, eu tenho vários pacientes terminando a graduação agora depois de 70 anos. Tenho gente fazendo graduação com 80 anos. Essa foi a grande mudança. As universidades já tem que botar no estacionamento, o estacionamento para o idoso. Ah, sim. Os idosos estão estudando. Na pós-graduação nós temos muitos idosos já, mas na graduação... Na graduação também. Também está começando. Exatamente. Eu acho que essa é a grande diferença desse idoso moderno. Claro. E a gente está falando aqui o seguinte, e o doutor está deixando muito claro, doutor Terra, é que na realidade se aposentar sim, deixar de fazer um trabalho, não. É diferente, né? Quando a gente fala, aposentadoria dá vida, né? Exato. Eu posso me aposentar de uma atividade que eu exerci durante 30, 35, 40 anos e agora eu vou me aposentar, mas não dá vida. Exatamente. Então assim, eu tenho que ter uma outra atividade, uma outra profissão. Uma outra ocupação, uma responsabilidade. Eu gostei da palavra que o senhor colocou, responsabilidade. Ah, sim. Porque é responsabilidade com a sua própria vida. Eu preciso ter projetos de vida. Esse idoso moderno que está aí, precisa ter projetos de vida. Eu não posso acordar e dizer assim, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Não. Eu tenho que me preparar para essa fase da vida. E já está existindo essa preparação, sim. Eu vejo, eu faço geriatriz, a Bela, há 30 anos, né? Então eu estou vendo assim, ao longo dos anos, essa modificação, essa mudança, não é? Essa conscientização que o idoso tem agora, num momentinho. Eu preciso ter uma outra atividade. Eu não estou me sentindo velho. Claro. E quantos dizem, e já passaram aqui nesse programa e disseram, eu não me sinto velho. Exatamente. Não é? Eu não estou me sentindo velho. Eu estou cheio de planos, não é? Agora tem uma senhora que está se formando agora em psicologia, tem 74 anos, vai trabalhar inclusive com dependentes químicos. Mas eu nunca me senti tão bem na vida como agora. Eu repito, eu acho que a grande diferença é essa. Eu não me interesso o que está escrito na minha carteira de identidade. Não me interessa a minha certidão de nascimento. Claro, não me interessa. Como é que eu estou me sentindo? A idade, na cronológica, tem mais um sentido legal e social. Mas do ponto de vista geriátrico, é um indicador paupérrimo da idade do indivíduo. Maravilha. Isso aí. Mas não só um pequeno intervalo. Não, não terminou, não. A gente está até a metade do programa para falar de nós, de vocês que estão aí e dos mais jovens que um dia vão chegar lá. E a gente quer que cheguem muito bem. Já voltamos. O Viva Bem está de volta aqui. Hoje a gente está falando da moderna idade. Se sentiram? Sentiram dentro do que a gente está falando aqui? Maravilha. Vocês são nossos amigaços, hein? Pois é, a gente está aqui então para fazer mais esse pedaço do programa com muito amor e realmente trazendo muitas informações para vocês. E a sua crítica, o seu elogio, a sua participação é fundamental aqui. Isso há 18, 19 anos no ar quase, né? Para que a gente possa realmente fazer isso. Nosso telefone 32 30 15 32. O nosso e-mail viva bem arroba tve.com.br. O nosso e-mail melhor ainda, porque às vezes a gente não pode atender o telefone com toda a disponibilidade que a gente gostaria, né? Então o nosso e-mail e no Facebook. Vocês poderão ver o nosso programa aqui com o doutor Newton Terra no Facebook. Logo, logo, né? A gente está lá com fotos, com informações sobre o Viva Bem. E eu sempre digo Viva Bem, porque a gente merece, né? Doutor Newton, continuando a nossa conversa então aqui, eu converso então com o diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, doutor Newton Terra, a questão de esse cuidado, esses novos hábitos de vida, deste novo velho, eu posso dizer, né? O novo velho, a moderna idade, né? Não precisa ser a melhor idade da vida de cada um, mas é uma moderna idade, né? É uma coisa nova que está acontecendo. Mas tem o outro lado que eu queria pegar, doutor, a questão de pessoas que não se aceitam envelhecendo, não tem tranquilidade para o envelhecimento e ficam com aquela eterna busca da fonte da juventude. Essa angústia causa prejuízo, não causa? Causa. Na realidade, todo mundo quer ter vida longa. Ninguém quer ficar velho. Aí não tem como. Aí não tem como. E aí é procura, às vezes, por terapias alternativas. Ah, ok. Eu acho aí, Isabel, que é uma arte. A pessoa deve se preparar para essa fase da vida, não é? Deve saber que com o passar dos anos vão ocorrendo uma série de modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, enfim, enzimáticas, que vão deixando esse organismo, diria mais, vulnerável. Essa vulnerabilidade vai predispondo a doenças. Mas nós não sabemos ainda como e por que nós envelhecemos. Ah, ok. E é bom que agora que se esclareça também, não existe nenhuma intervenção, Isabel, nenhuma, que possa, vamos dizer assim, desacelerar ou retardar o processo de envelhecimento. Existe uma procura pela eterna juventude, sim. Isso é muito antigo. Mas nós não temos ainda nenhuma solução ainda para evitar o envelhecimento. Nós não temos nenhuma intervenção. E eu diria, graças a Deus, não é, doutor? Se nós somos seres vivos, como é que eu vou estancar esse ser vivo de seguir o seu ciclo? Existem algumas suposições teóricas, aliás, suposições teóricas são inúmeras, mas nenhuma ainda é completa para ser universalmente aceita. Então, algumas teorias, sim, existem algumas que têm o seu fundo de verdade, mas não existe nenhuma intervenção ainda que possa desacelerá-lo. O que as pessoas devem se conscientizar é o seguinte, eu vou envelhecer, não existe nenhuma intervenção, eu vou repetir, não existe, que possa desacelerar. O que eu posso fazer para buscar o elixir da longa vida? É o meu estilo de vida. Segundo alguns gerontólogos, o que mais se aproxima dessa delixir da longa vida é a dieta correta, balanceada e o programa regular de exercícios. genericamente falando, não tem nenhum remédio mágico que eu possa utilizar, não existe isso. Então, assim, existem as pessoas que têm muita dificuldade de aceitar essa fase da vida. Tem gente, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, exatamente. Até são as que mais procuram cirurgiões plásticos, né? Eu digo para buscar a ilusão do rejuvenescimento. Elas buscam na cirurgia plástica um falso rejuvenescimento, que nós não somos contra. Mas junto com essa busca dessa ilusão, o estilo de vida, como tu citasse, ainda é fundamental para que se atinja uma velhice mais saudável. Cuidar desta máquina. Se eu tenho uma máquina, que eu sou responsável por ela, né? Ela pode estar mais velha, mas ela pode estar muito saudável. E é isso que a gente busca. E depende da gente. Nós escolhemos, eu, tu, o teu esposo, os telespectadores, o tipo de velhice que a gente quer ter. Nós vamos envelhecer? Nós vamos. Só tem uma maneira de não envelhecer. E que a gente não quer. Que a gente não quer. Vocês também não querem, né? Não, essa segunda alternativa eu não quero. Então é pelo estilo de vida, sim, e pelo ambiente. Nós não temos nenhuma receita para que as pessoas atinjam essa fase da vida bem. Primeiro eu tenho que me preparar para tal. Saber que eu vou envelhecer. E que eu vou ter essas alterações. E que talvez eu tenha algumas limitações ou não. Mas eu tenho que, durante a minha vida, buscar uma vida com mais autonomia, com mais independência. E esse é o segredo. E não tem nada que faça isso a não ser o estilo de vida que eu adotar. E quanto mais, perdão. Claro. Não, pode falar. E eu digo, a gente estava falando em juventude. E quanto mais precoce for esses cuidados de ordem preventiva. Ah, isso que eu ia lhe perguntar. Melhores serão os resultados depois. Quanto mais precoce. Então, qual é a idade de ir ao geriátrico? Os guris estão tudo me olhando ali, ó. Esses câmeras bonitos aqui já estão na idade de ir ao geriátrico? Já estão atrasados. Estão atrasados, guris. Tem que ir para o geriátrico. Geriátrico, Isabel, ou qualquer outro profissional da área médica. Perfeito, perfeito. Sim, a partir dos 20 anos, esse adulto já deve procurar um médico e já fazer uma avaliação geral. E a partir dali, dos resultados dessa primeira avaliação, é que a gente vai determinar o intervalo das próximas consultas. Ah, ok. Mas todo adulto, a partir dos 20 anos, já deve consultar um geriátrico ou um profissional da área médica para fazer uma avaliação e receber orientações de um bom envelhecer. E em determinados casos, Isabel até, se sugere que vá antes. Se o indivíduo tem uma história na família. Uma história familiar. É, de bênçãos cardiovasculares ou até de neoplasia, de tumores precoce, nem espera os 20, já vai antes. Claro, o que a gente está falando aqui é do autoconhecimento. Se eu vou um especialista com 20 anos, eu vou me conhecer melhor, saber este organismo, que cada um é um, a gente só é semelhante, né doutor? Gêmeos. Cada um é um. Gêmeos e veterinos envelhecem diferentes. Diferentes, né? Exatamente. Envelhecimento é diferente, as reações são diferentes, eles envelhecem diferentes, enfim, os órgãos envelhecem diferentes, as pessoas envelhecem diferentes. Claro. Cada um tem que se conhecer com um processo, tá correto? Não, porque o que eu noto assim, ó, numa sociedade, a gente ainda é uma sociedade muito imediatista, né? Então, ver um velho de 70 anos, uma velha de 70 anos, muito bem, e dizer assim, como é que tu consegue? Bom, foi um processo, porque as pessoas, eu vou usar a palavra forte, tá? Se bombardeiam, bombardeiam essa máquina com exageros durante um período longo da vida e depois querem chegar aos 60, 70, inteiríssimos. Esse organismo tem memória, né doutor? Ele vai sendo bombardeado, ele tem memória. Ele vai estragando aos pouquinhos. É ou não é? Bem assim. É bem assim? É. Que coisa boa acertei, viu gente? Essa construção é bem assim, em resumo, se eu usasse a palavra forte, bombardeamento, né? Eu diria assim, as pessoas que fazem tudo que é proibido durante as suas vidas, né? Tem uma chance muito de pagar e pagar muito caro. Então a gente vai dar um... É um ônus enorme, né? É, vamos dar um exemplo assim, de repente, a pessoa que fumou durante a sua vida, não precisa dizer pro fumante que aquilo não vai contribuir com uma velhice mais saudável, o indivíduo que se manteve obeso durante toda a sua vida, com certeza... Carregou sobrepeso. Isso. Deve estar sujeito a alguma doença relacionada ao excesso de peso, deve estar relacionado a alguma doença relacionada ao hábito de fumar. Isso vale pro álcool, isso vale pro... Enfim. De beber muito, nosso estado também se bebe muito. Exatamente. Vinho não é tão saudável quando dizem, porque tem pessoas que dizem, eu bebo vinho desde pequeno e sempre, todos os dias. Depende de quanto, né? É, depende da quantidade. Óbvio. Ninguém tá proibido, não. A pessoa tem uma contraindicação formal, mas vinho é álcool. Mas o senhor usou a palavra chave excessos, né? Também, né? É lógico, né? Não fez excessos. Sim. Se usar naquela dose considerada benéfica, não é? Aquela dose moderada, desde que não haja contraindicação, a geriatria não se opõe. O problema é o excesso de. Então existe, eu acho assim, muito Marx em função do vinho. É isso que eu queria que o senhor falasse. É, em função daquela substância que a gente sabe que existe na casca da uva preta, chamada resveratrol, que a gente sabe que tem propriedades medicinais, funciona antioxidante, isso evitaria a oxidação das células e tornaria a célula mais longeva. Só que é álcool. Então a pessoa tem que ter muito cuidado. Nenhum geriatra no planeta, Isabel, vai prescrever vinho para a pessoa ter uma melhor velhice, melhor qualidade de vida, prevenção de vida. Perfeito. Isso que a gente tem que chamar a atenção. Exato, doutor. Jamais um cálice de vinho vai substituir um bom programa de exercícios e uma boa dieta. Jamais. Mas se o indivíduo tem o hábito de tomar o seu vinho, numa quantidade considerada moderada, e desde que não apresente nenhuma contraindicação para tal, nada conta. O geriatra não é que vai tirar o vinho, né? Com certeza. Mas ele deixou muito claro, né? Depende de todo o outro processo que está sendo realmente praticado por esse organismo que faz exercício, que tem uma alimentação saudável, né? E se não tem uma contraindicação. De repente eu posso ter um problema de fígado, ou de pâncreas, ou de pressão alta, por exemplo, né? E aí eu não devo fazer o uso de álcool. Doutor, nós estamos quase no final do programa, mas eu ainda queria que o senhor falasse o seguinte, doutor, a questão das relações, das inter-relações, a questão dos grupos para os idosos, a importância disso para esta saúde social, porque a gente trabalha com tripé, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde social, né? Excelente. Graças a Deus, eu não sei quantos grupos nós temos no Rio Grande do Sul, não é? Mas só para ter uma ideia da importância que tem esses grupos de convivência. Os neurocientistas agora estão sugerindo como maneira de melhorar a memória e de diminuir o declínio cognitivo, grupos de convivência, onde essas pessoas se encontram, aumentam assim os seus relacionamentos, fazem novos amigos, discutem as coisas do dia a dia, enfim, tem várias atividades esses grupos, são vários. Isso é fundamental. Até mesmo, não vou usar o termo prevenção de demência, ok? Mas até para retardar algum declínio cognitivo e até para melhorar a memória, entre outras vantagens de participar desses grupos. Nós sugerimos, sim, isso é uma coisa muito importante, esses grupos de convivência. Não, eu sei que o senhor batalha nessa área há muitos anos, para os grupos de convivência, né? No Estado todo, né? No Conselho do Idoso e tudo isso. Então é fundamental. Doutor, estamos no final do programa, claro que o senhor vai voltar, né? Porque o pessoal pede, o senhor volta, daqui a um tempo o senhor volta de novo. Mas muito obrigada pelo programa, obrigada por esse esclarecimento, com essa doação. Ele teve que suspender a atividade dele para estar aqui conosco. Todos ganhamos, né, doutor? Então isso é fundamental. Muito obrigada, vamos terminar de mãos dadas? Porque assim a gente realmente resolve muito melhor os nossos conflitos. Muito obrigada, doutor Terra. Eu que agradeço. Saúde, paz e viva bem, porque a gente merece. Saúde, paz e viva bem, porque a gente merece.